E aí meus Bolsheviks, só para pensar, a existência de um Bolshevik induz a existência de um Bolshevik, né? Induz não, supõe-se, né? Atilheiro, tamo aqui com uma atilheira na Liga, na Champions Cup, Haaland tá lá em oitavo, jogando pelo Borussia Dortmund, nada a ver. E pela Club World Cup, tamo em quarto, Mahrez, Haaland e Rebic, e aqui na América Cup, né, jogamos ainda, né? Vamos de primeiro jogo dele, não, primeiro jogo não, não sei, Champions Cup é aqui, Haaland tá em primeiro, joga contra o Zenith, vou botar mais um Cheganci extra, vou botar uma pratinha, mano, por que não, né? Depois no jogo já o Liga, o Liga, como é, o... não sei seu nome, Juca, é... Minisal Cistar, cara, ele é um branco, tamo malu, nossa, pôto o pezinho, isso, meu cachorro. Mano, né, como é que vocês tão, mano? Caminhei um pouquinho hoje, só de boa, escorri um pouco também, nossa, queria muito aquela prata, mano. Diga aí, safadão, vai se chamar a mão sozinha, toca aqui, bem safado pro cara. Mas não sei qual, acho que eu já falei disso uma vez, mas eu vou falar de novo. Sobre, tipo, é, nossa, que pimba, viu? Meu Deus, eu fui te chutar, porque eu ia pegar muito essa prata, mano, mas tá bom. Sobre, tipo assim, é, ser pequeno artista e ser comunista, tipo assim, não há vantagens. A gente é porque você... Então, tipo, é, ser artista é pequeno e ser comunista, se você não fala, sou político, não há vantagem nenhuma. Tipo assim, você ser, mano, é claro que tudo induz, tipo, alguém vê que você é, tipo, de alguma forma comunista, e saber disso, essa informação, né? Se você é só comunista, tipo assim, não chega nas pessoas, né? Aí, ok, mas tipo assim, se chega, tipo, nossa, mano, o cara pegou tanto a curva assim, velho. Nem lembro mais onde é que eu tava, eu comecei aqui a responder uma questão e também pausou aqui um tempo. Nossa, pega a bola alguém no meu time. Minha nossa, o cara fez um gol de calcanha. Eu acho que Giroud já fez um gol de calcanha, eu acho, pra ver um vídeo, um vídeo no short, etc, etc. Tipo assim, o que eu queria dizer é só isso, tipo assim, basicamente, ser artista, comunista, é, pequeno, de nicho, ou... Pequeno que eu diga, tipo assim, ou não produz conteúdo político, focado em política. Não vale a pena, basicamente. Tipo assim, cara, porque, tipo assim, você não vai ser comunista porque você, nem você vai ser direito, né? Ou você vai ser de esquerda, enfim. Por causa de apoio popular, de... Aí sempre que você acredita nisso, né? Mas eu falo assim, porque, tipo, é um... Você, tipo assim, parece que você só apanha 90% do seu público, basicamente. Você, você de esquerda, um viés mais social no Brasil hoje em dia. É isso que eu sinto, percebo, tá ligado? Então, por exemplo, assim, o YouTube aqui, tipo assim, no conteúdo dele não tem nada a ver com isso, ele não fala, só política. Tipo, quando fala, faz uma piada ali, tipo assim, meio foda, tá ligado? Você sabe, mas, tipo assim, vai ver até o cara é comunista, mas, tipo, ele não fala isso nos vídeos. Ou, tipo, ele fala no Instagram dele que ninguém liga. Mas, tipo, porque, tipo assim, não vale a pena. Tipo, a não ser que você fale de política, tipo, aí sim, você tem que ser... Putar seu ponto, né? Putar seu lado. Mas, tipo, se você não fala, tipo, não vale a pena você dizer que você tá no lado, de um lado. A não ser que você já tenha, tipo, muito, inviável você tá do outro. Por exemplo, você faz vídeo de rato, tipo assim, você é escancaradamente homossexual, tá? Escancaradamente homossexual, palavra tão ruim, não é frase tão ruim. Diga assim, se você é... Esqueci a palavra agora. Assumido, eu acho. É, assumido. Aí, tipo assim, aí sim. Mas, tipo assim, se não, se não tem isso, tipo assim... Meio que foda, você tem cara que é assumido, bissexual, tipo assim, não fala, não é assumidamente. Não devem falar que você é comunista, você é marxista, você é de um viés mais social, tipo, uma esquerda suave ali. Nem esses caras se colocam o pé ali pro laço, tá ligado? Eu acho muito engraçado. Mas é porque no Brasil, tipo assim, e tipo assim, se você ser... Ah, por exemplo, se você declarar, não, eu sou... E se eu sou marxista, eu acredito no comunismo, eu quero comunismo, eu prego comunismo. Tipo, foda-se. Quem é comunista não apoia quem é comunista, basicamente. Tipo, na verdade, criticam essa pessoa. É engraçado. Que eu tava vendo um viés lá, tipo, tem um viés até estourou na época que Chico começou a namorar com ele. Aí ele foi num podcast que falou algumas coisas que dá um a entender e na verdade são muito cancaradas. Tipo, comunista, marxista, né? Aí tem meio vez do povo ficar... Tipo, sei lá, não precisa nem você vangloriar o cara, mas você... Pô, maneiro. Tipo, ok. Não, tipo, o povo diz que ele ficou criticando ele porque, tipo assim, que ele tem dinheiro. Ah, o que é que esse cabelo tá falando, tá ligado? Tipo, meu Deus, mano. É tipo, é um absurdo. Um cara que, tipo assim, tem os ideais, é criticado por dizer que tem esses ideais. Tá entendendo? Agora você vai ver o caso mais que eu tava pensando nisso hoje. O caso mais par é monarquia. Tipo, assim... Quem de direita acompanhava monarquia antes dele começar a ser louco lá, em dúvida, dizer que nazismo... Tem que ter um partido nazista que fala os absurdos dele lá. Tipo, assim, literalmente... Não, literalmente ninguém não. Era pouquíssimo, mas, né? Quando ele foi e começou a ir pra esse viés aí, tipo, começou a falar merda. Nem sei se monarquia, tipo assim, se põe no lado de direita conservadora, no sentido assim, tá entendendo? Ou, tipo, pisa em algumas partes liberais ali, flerta com a direita liberal e só. Mas, tipo assim, cara, os cabelos adotaram ele, mano. Tipo, acompanha e tudo mais. Não estou dizendo que você tem que fingir que você é direita pra você ganhar seguidor, não. O que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, ser de esquerda ou ser abertamente de esquerda mais prejudica você, se você tanto é pequeno como você é grande, médio, forte criador de conteúdo, do que ajuda, tá ligado? Isso é triste, tá ligado? Porque as pessoas de esquerda não se ajudam, não, tipo assim, não engajam o conteúdo de pessoas ou outras pessoas de esquerda. A não ser que seja, tipo, o conteúdo politizado já, que é só falando política. Aí sim, mas se a pessoa for só, tipo, eu sou de esquerda, pode ver sobre, sei lá, culinária. Tipo, foda-se, ninguém liga. Aí, literalmente, esse povo de esquerda, meio que foda-se. Sendo que o pessoal de direita não, tipo assim, eu via isso, porque eu tinha Twitter. E eu, tipo, dava followback um pouco, tá ligado, tipo, seguia, acabava seguindo muita gente. Ah, não, os caras de direita é um, um, um todo canto, tipo assim, até, tipo assim, fisicamente, tá falando, né? Na vida real mesmo, assim, se apoia, e, tipo assim, na internet, tá ligado? Aí, assim, cara, que bagulho, nada a ver, mano. Nada a ver com o dentro, tipo, da hora pra eles, mas, bagulho absurdo, quase. Tipo, os caras se, 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 se ajudam mesmo, tá ligado? Se apoiam e tudo mais. Não sentei de, de engajamento, essas coisas. Eu fui, eu fui, cara, bicho, tá ligado? Juro. Enfim, né, desabafo aí. Começou por causa de Chico Moedos, o Homem da Lenda. Nós é o terror do Kama Sutra. Mas eu, pior que eu já falei isso uma vez, eu acho que eu não falei isso, foi na live, não foi no vídeo. Mas eu acho que eu já falei isso, sobre, tipo, o pequeno criador de conteúdo, tipo, o pessoal não... Não, tipo, não, se ajuda o pessoal de esquerda, mano. Ajuda o pessoal pequeno, nesse sentido, assim. Nós é o terror do Kama Sutra. Pois é. Por que ter assim? Nossa, isso é muito forte. Que ódio, mano, jogando mal, viu? Vou começar a fazer gol, nem sei se o primeiro gol foi o que fiz, mano, agora que eu tô lembrando. Tá bom. Importante é ganhar também, né? Complicado, né, esse bagulho. Mas é isso, tá ligado, tipo. Eu não falava mais sobre isso antes, mas hoje em dia eu nem... Esquente o marco, não, mano. Eu sei que não falava, pena, mano. Tipo, porque tanto o público não faz sentido na questão do público. Tipo, o público que assiste é... Uma idade muito baixa. Mas... Eu falo mesmo por... Porque a pessoa não tá amigo, né? Não sei se vocês sabem, mas não estamos tanto amigo, então é... Eu vou falar aqui, eu vou falar com quem. Não vou ficar pensando mais nisso. E eu vou encerrar o vídeo aqui mais tarde, não é um minuto. Deixa o like aí. Então, está aqui a calическая coisa. Agora está tudo aqui. Olha só! Então, eu falo mesmo. Obrigado.